Fala pessoal, preparei um review agora dos ritmos do CTK1550. Espero que gostem, que ajude vocês a conhecerem melhor esse teclado. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, dá um like aí, ativa o sininho e vamos conhecer os sons. Então, vai lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Então pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. E quando tiver alguma dúvida, manda aí que no que eu conhecer, no que eu souber responder, eu vou ajudar vocês. Valeu! Legenda Adriana Zanotto